Oi pessoal, tudo bem com vocês? Saudades de vocês de gravar vídeo para vocês. Estou aqui 100% feliz, não 100% boa, mas a garganta ainda está me arranhando, mas estou muito feliz de estar gravando vídeo para vocês. E hoje eu vim fazer um pedido especial, que é da minha amiga Mara Rubia. Ela passou as medidas para mim, falou assim, Aurinha, não consigo passar as medidas do cachorro para o papel, fazer a modelagem. Eu falei assim, não tem problema, passa as medidas para mim que eu vou te dar uma ajudinha. Então pessoal, essas modelagens, essas técnicas de modelagem são todas minhas, certo? Não estou copiando de ninguém, é tudo meu. Eu que vou passando para vocês, no meu jeito que eu faço para minhas cachorrinhas, que eu aprendo com uma técnica mais fácil, vou passar para vocês. E se você não me conhece, vem cá me conhecer, se inscreva aqui no botãozinho vermelho aqui embaixo e se gostar, já deixa o seu joinha, certo? Vem comigo, vamos fazer a modelagem. E assim pessoal, sempre com o papel dobrado, olha só dobrado, aqui está a dobra, eu faço uma risca assim, sempre começo assim, um espaço grande, pego a minha fitinha, vejo a medida do pescoço do meu cachorrinho, que deu 52, divido por 3. Se não tiver uma calculadora, é só você dividir a fita em 3 pedaços aqui, marca o 52 e vai dividindo, ou o tamanho do seu cachorrinho. Você pega seu canetão, faz o pontinho de referência aqui, ó. Essa vai ser a parte das costas, a frente você dobra, olha, a outra parte e faz um pontinho aqui, certo? Desse pontinho aqui, você vai pegar essa mesma medidinha aqui, e vai fazendo os pontinhos assim, ó, pra você passar uma reta depois, certo? Pra não ter perigo de sair fora. Aí você pega esse pontinho só pra você ter noção onde vai parar. Você pega a medida das costas, você pega daqui, ó, desse pontinho aqui, onde você passou essa reta, você pega aqui e desce a altura, o comprimento das costas, que deu 55 centímetros. Você vê lá e faz seu pontinho de referência, viu? 55 e coloca essa mesma medida aqui, aqui embaixo, certo? Aí, aqui, pessoal, você vem e passa a sua reta. Pega sua regrinha, risca, e vai, ó, subindo, porque você tem os seus pontinhos de referência. Porque a minha régua é muito pequena, aí não dá. Você tem que fazer esses pontinhos. Aí você tem esses pontinhos de referência, certo? Esse pontinho aqui, ó, onde fizemos esse pontinho, você vai pegar ele e vai fazer do mesmo maneiro. É só pra você ter uma referência, certo? Olha, só pra ter uma referenciazinha, onde você for passar a régua. Aí você vem aqui, ó, aqui vai ficar o pescoço. Vamos primeiro fazer a modelagem da frente. A chama medida do pescoço da frente e das costas, certo? Então, na frente, vamos abaixar dois centímetros aqui, ó. Dois centímetros, pego a minha regrinha e faço isso aqui, ó. A corvinha do pescoço, certo? Aí eu vejo essa medida aqui, tá? A frente com as costas, que é a medida em volta do pescoço dividido por três. E eu vou achar a altura do tórax do meu cachorrinho. Faço meu pontinho de referência aqui. E venho aqui nessa mesma medidinha e vejo a mesma altura aqui, certo? Pego minha régua e faço um traço. Perceba que meu pontinho de referência tá aqui. Só pra me achar a altura. Eu pego essa medidinha aqui, somente essa, que é a frente, e coloco ela aqui, ó. Tá vendo? Nesse pontinho aqui, que é o mesmo tamanho aqui, esse mesmo tamanho, eu vou subir aqui, faço pontinho de referência. Desse pontinho de referência, eu vou sair dois centímetros. E vou achar o quê? A medida do ombro. Olha só. Achei a medida do ombro, né? Aqui vai vir a cava. Já tenho a medida, a altura do tórax. Eu pego... Isso aqui é só a altura, não é o comprimento do tórax. Vejo o comprimento do tórax, que dá setenta e seis centímetros. E divido por três, certo? Divido por três. Olha só. Essa aqui eu vou ter a das costas. Coloco o pontinho aqui, porque aí já tem a medida das costas. A da frente eu vou fazer igual fiz o pescoço. Dobro a minha fitinha e vou achar a medida da frente, certo? Aí, eu só vou pegar esse aqui, ó. Pego esse pontinho aqui, onde eu entrei dois. Caço o meio. Dobro a minha fitinha. Caço o meu meio. E ligo os pontinhos até aqui, ó. Ficou a minha cava, certo? Aí, aqui, achei minha cava. Eu vou pegar essa mesma medida. Aqui, ó. Desse pontinho até a altura do tórax. E vou fazer minha marcação aqui, ó. Certo? Só pra ter esse pontinho de referência. Veja a medida do pescoço. E coloco aqui embaixo. E vai ser a mesma medida do pescoço. É a mesma medida que vai ficar embaixo da barriguinha. Que aí, a roupinha vai ficar coladinha. E não vai ficar folgado na barriguinha. Aí, eu ligo os pontos. Olha só. Temos a parte da frente. Agora, a parte de trás. A parte de trás, eu vou pegar aqui, ó. Olha só. Desse pontinho aqui, que eu achei a parte do pescoço, né? Vou pegar e vou subir 5 centímetros. Certo? Subo 5 centímetros. E vou pegar aqui, ó. Nesse pontinho de referência aqui. Eu vou subir 2 centímetros. Certo? Vou pegar a minha reguinha. E vou fazer isso aqui, ó. Traço um lugar certinho. Pra ficar a corva certinha. E venho arredondando. Temos o meu pescocinho. Aqui, eu vejo a altura do meu ombro. Esse aqui, a largura do ombro. Deu 8,5. Certo? Eu vou pegar aqui, esses 8,5. Vou descer aqui. Ó. Coloquei o pontinho aqui de referência. Vou sair 2 centímetros. Igual eu saí esse aqui. Certo? E vou ligar os meus pontinhos. Já tenho o ombro, certo? Aí, eu vou pegar as minhas costas. Aqui, ó. Essa parte do mesmo tamanho aqui. Que é a mesma altura. E vou colocar aqui, ó. Esse do pontinho de referência. Certo? Vou pegar e colocar, marcar o meio dele. Só pra ter noção. Porque ele parou aqui, certo? Peguei essa medida. Coloquei aqui. Encontrei o ponto de referência e o meio. Onde eu vou fazer a minha casa. Certo? Aí, eu vou vir aqui, ó. Passo por isso. Entro 1 centímetro aqui, ó. Pra ficar mais redondinho. E volto aqui. Certo? Aqui foi onde eu parei a medida do tórax, certo? Que dividimos por 3. Vou pegar aqui, ó. Parei aqui, mas vai vir aqui, assim, ó. Você pega a sua reguinha. E faça isso. Olha só. Achei. Acaba. Certo? Aí, eu vou pegar essa minha medida aqui, ó. E vou colocar aqui embaixo, certo? Já tá. Já colocamos, certo? Aí, eu vou conferir a altura das costas. A altura das costas deu 55. Agora, eu vou vim daqui, ó. Coloco minha reguinha aqui. Vejo 55 centímetros. Parei aqui, ó. Eu aumentei 2 centímetros lá. Tenho que eliminar 2 centímetros aqui. Vou pegar a minha reguinha. Vou medir aqui, ó. Essa mesma comprimento aqui. E vou colocar aqui, ó. Que é 18 centímetros, certo? E vou fazer o quê? Vou fazer isso aqui, ó. Você quer só pra eu saber a altura onde eu vou parar. Preça atenção assim, ó. Faça a régua aqui, certo? Aí, você vê o seu pontinho aqui, é aqui que você vai parar. Certo? Isso aqui é só pra você ver onde você ia fazer. Você pega dessa sua medida aqui, ó. E faz isso. Essa curvinha. Olha só. Aí, vai ficar esse aqui tudo, ó. Vai ficar essa curvinha aqui. E aqui, ó. Que você vai encortar o seu papel. Temos as costas e a frente, certo? Aí, você quer a manguinha. A manguinha, você vai vir aqui, ó. Mede em volta da sua cava. Segura onde você terminou de medir. Pega essa outra medida aqui, certo? E deu essa aqui, 34 centímetros. Certo? Eu pego aqui, ó. Deixa o papel dobradinho. Você vai precisar aqui, ó. Vou anotar aqui pra eu não esquecer. 34 centímetros. Faço uma régua, uma reta. A altura da perninha deu 22 e 30. 22 centímetros. E 30, certo? Eu coloco... Aqui. 22 e 30. 22 e 3. Coloca aqui a medida. Passo a minha retinha. Minha medida é só um pouquinho fora. Eu passo a minha retinha aqui. Vem a altura. Confira essa mesma altura aqui. Faço a minha retinha. Ligo os meus pontinhos, certo? Aí sim. Aqui é dobrado. Você pega a sua pontinha aqui, ó. E abaixa aqui. Vamos fazer as costas. Você abaixa três pras costas. E abaixa mais dois pra frente. Aqui vai ficar as costas e aqui vai ficar a frente, certo? Aí você pega a sua reguinha e faça esse aqui, ó. Fica o seu lado certo da reguinha pra parar aqui. Fica a boliadinha. Amanhã, certo? E fica assim. Aí você acrescenta aqui, dessa pontinha, um centímetrozinho aqui, que ela vai parar aqui, ó. Aí você vem nessa aqui, ó. E finaliza aqui também, certo? Aí você vem e confere. 17. Olha só. Deu certo? Aí você confere os dois, ó. 34. As duas risquinhas. Aí você pega aqui embaixo. Você diminui, porque aqui é a patinha. A patinha, você coloca aqui 10 centímetros, 9 centímetros. Fica folgadinho. Aí você passa a sua reta. Aí você pega a sua folhinha. Primeiro você corta aqui por cima essa de dentro, certo? Aí depois você corta a de baixo, aqui por cima. Aí ficou aqui a manguinha e a nossa camisetinha. Aí você pega, passa o viés, corta o viésinho aqui, ó. Sempre que você for cortar o viésinho do pescoço, você coloca 1 centímetro, 2 centímetros, a menos da medida. Pra ficar bem ajustadinho. Coloca aqui um viésinho de 5 centímetros, pra ficar mais larguinho. E aqui de 3 centímetros em volta das mangas. Certo? Não. Se você for fazer sem manga, coloca em volta da cava. Mas com a manga não precisa. Você só coloca um punhozinho aqui. Você corta um punho desse tamanho aqui, menos 3 centímetros. Você faz um quadrado, menos 3 centímetros. Dobrado aqui. Um quadrado aqui de 6 centímetros. Ó, largura. Pra dobrar, colocar. E essa é a nossa modelagem de hoje, pessoal. É especial para a Mara Rubia Cazé. Se você gostou, não esqueça. Deixe seu joinha. Super beijo. Tchau. E espero você no próximo vídeo ainda esta semana.